Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos agora ao vigésimo nono dia dos nossos 30 dias com Nossa Senhora. Padre já vai ficando, já está ficando com saudades. Algumas pessoas também vão dizer, Padre, o tempo passou muito rápido, já estamos praticamente encerrando. Estamos praticamente encerrando os 30 dias com Nossa Senhora, mas seguramente vamos continuar nos encontrando. Com outros vídeos, nas missas, principalmente um rezando pelo outro. Querido irmão e irmã, cada dia é uma lição diferente. Cada dia nós ouvimos falar sobre algo que nós precisamos, somos convidados a viver para nos parecermos mais com Nossa Senhora. Mesmo que você tenha feito, esteja acompanhando até agora, escolha algum momento durante o ano. Setembro, julho, dezembro. Faça novamente esses 30 dias. Se você conhece alguém da sua paróquia, alguém da sua família, diga assim, olha, vamos fazer os 30 dias com Nossa Senhora, vamos meditar com o Padre. E aí você pode repetir esses 30 dias. Cada dia é uma mensagem diferente, uma realidade que nós precisamos ter para sermos mais parecidos com Maria, para sermos felizes. Hoje a mensagem é extremamente importante. Bondade. Nossa Senhora e a bondade. Depois da oração, o Padre continua a reflexão. Rezemos juntos. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e despessou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais. Abraão e a sua descendência para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a sua oração para estes 30 dias com Maria. Queridos irmãos e irmãs, estamos meditando hoje sobre a bondade, penúltimo dia, 29º dia dos nossos vídeos. Bondade. Como é bom, como é inesquecível quando nós nos encontramos com alguém bom. Muitas vezes ser bom não significa que a pessoa é católica. Muitas vezes ser bom não significa que a pessoa, ela tem até fé em Deus. Existem pessoas que não têm fé, que não são católicas, mas são pessoas boas. Louvado seja Deus por isso. Agora, nós que acreditamos em Deus, nós que somos católicos, se nós não formos bondosos, é uma contradição muito grande. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, temos muitos avós nos acompanhando. Ensine os seus netos a serem bons. Ensine as pessoas a ter o coração bom. Caráter é algo que não se compra. Caráter é algo que não se adquire na escola. Caráter é algo que vem do berço e da educação. Padre, como que eu vou ensinar a ser bom? Uma característica de uma pessoa boa. Ensine a partilhar. Muitas casas têm TV, têm frigobar, têm geladeira em todos os cômodos. Como que vai aprender a partilhar? Não é família. É F-A-M, ilha. Não é família, virou ilha. Como que uma pessoa vai partilhar se ela tem de sobra? Se ela não aprende que ela precisa daquilo que o outro tem e daquilo que ela tem pode ajudar o outro? Querido irmão ou irmã, que as pessoas possam olhar a cada um de nós. E que as pessoas que Deus nos confiou, os outros também possam olhar para elas e possam dizer Esta é uma pessoa boa. Padre encerra dizendo assim Deus queira que algum dia alguém olhe para você e diga assim Esta pessoa, padre falando de você Esta pessoa se parece com Jesus Ela se parece com Nossa Senhora Que elogio Nossa Senhora e Jesus eram pessoas boas Oração, missa, sacramento, fundamental Mas nada disso valerá se não formos bons Que Deus te abençoe e te proteja Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Oh, minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Eu hoje vos dou o meu coração Amém Amém.